E aí E aí E aí E aí Os batimentos pararam Vamos para a próxima Não teste minha paciência Vida e morte sempre Entrelaçadas Estamos enfrentando o Muxa Ah, ele aqui vai complicar Como que nós vamos querer segurar? Infelizmente a gente não teve unidades Para controlar o board É arriscada essa mão Agora ficou mais arriscada ainda Complicou, né? Complicou bem Mas eu sentia que a gente precisava Pelo menos de um explorador Para conseguir quebrar os monumentos do adversário Já começou com o melhor drop 1 Aluno em treinamento Complica, né? É Opa Temos até uma respostinha Segura aí, teu fundo No tanger da carruagem Se nós eliminar Não, a gente tem que eliminar aqui, né? Ou a gente segura Para quando tivermos os kindreds Eu vou passar, vai Depois ele pode ter defesa Também É, besteira Vamos aqui, vai Depois ele pode ter defesa Complica Fazer o que a vida tem dessas Vamos com o explorador Quebra de monumento Poderíamos até tirar palavra-chave Só que às vezes ele vem com palanque Cartas nessa linha Complica mais Eu bato aqui O triste é que Irelia vai conseguir fazer pressão Joga com os kindreds Olha só Que coisa Treinei pra isso O sequenciamento é bacana Por exemplo Se fizéssemos aqui A gente deixa na Irelia Tá valendo Curioso, né? Próximo turno Ele já abre Fazendo preveja Desta forma Eu vou quebrar ali o monumento Antes dele conseguir fazer Esse valor todo O triste da história Não tem muita coisa triste aqui Mas pelo menos Os kindreds seguraram Bem ali, né? É um counter Meio que natural Curioso Ele pode jogar De azirzão Talvez ele devolva A kindred Pra nossa mão Tá queimando mais mana Que a gente Eu vou deixar Por enquanto Safe Resolve Porque agora a gente tem Um naso 7-7, né? Sua derrota Semeou Nossa liberdade Bravo Irelia em breve Vai tá fazendo Nível 2 O que é muito Preocupante Seu espírito É vazio Pelo menos Ele não Ataca aqui Bateu Sem fisaço Eu vou atacar Curioso Deixo Agora ele só tá com Uma irela Em teoria Esse elusivo aqui Vai complicar demais Pra nós Então a gente vai ter Que jogar Tirando palavra-chave Temos uma negação Que pode vir a ser útil Ele só tem mais um Ele teve a última irela Em Cada lâmina Em harmonia Com o ritmo Eita José Eu já vi as máscaras Dos que entram Antes Todas as coisas O imenso É uma das margens pintadas Toque a canção Dos que partiram Eu vou passar Porque bloco Em teoria Nós temos Resolve Uma marcha De guerra Dançamos Ao som De tambores De guerra E nossos Corações Batem juntos Não teste Minha paciência Vida e morte Sempre Entrelaçada O bom Que nosso Nasus Fazendo nível 2 Nos possibilita Segurar um pouco Mais o jogo Eu vou jogar Com blocos Importante Rapaz Aí eu Aí eu Senti firmeza Que play Insana Capaz A gente Perder ainda Inútil Olhe pra mim Não se mexa Meu Ele vai Poder fazer Opa Opa Tirar Duas Tropas Mas a gente Tem que Blocar Tudo Né Ele vai Tirar Nossos Kindred Isso é Chato Isso é Bem Chato Mas Aqui Depois Nós Temos Outro E eu Sinto Que a gente Tem que Abrir Batendo Depois Com Nasus Resolve Como ele Já ia Conseguir Fazer O Bambolê Da Irelia A gente Falou Assim Deixa Bater No final Foi uma Ótima Decisão Virada Contra O Moxilinha De Criança Nice Estamos Enfrentando O deck De Orn De Exa Que vai Ser Bem Curioso Porque Nós Podemos Tentar Responder O Adversário Sem Necessariamente Ser Por Dano E é Muito Bacana Que Hoje Nós Estamos Trazendo O deck Da Ovelha E Do Lobo Que é Um Dos Lhor Pelo Menos Eles Que Fecharam As Portas E Também É Bem Curioso O O O O O O O O Será Que Ele Tá Dando Uma Olhada Não É Tão Usual O Nasus Hoje A build Contrast Tá Rodando Mais Com Os Kindreds Ok Se A Pessoa Aceitou Teve Uma Vida Tranquila E Tudo Mais Provavelmente Ela Vai Ser Visitada Pela Ovelha Porém Se Ela For Relutante A Aceitar As Coisas Será O Lobo Que Tem Mais Chances De Fazer Uma Visita Nós Vamos Segurar A Quebra De Equipamentos É Válido Pãozinho Não Quero Cão Buffando Poderíamos Segurar Para Outra Resposta Até Poderíamos Mas Pelo Menos A Evita Mais Um Buff Quebra De Equipamento Por isso Que os Exploradores São Muito Bons Conseguem Colocar Esse Valor Essa Flexibilidade Também Será Que Ele Joga Com Outro Cãozinho Melhor Preparar A Forja No Momento Eu Bato Eu Sei Que Ele Pode Buffar Mas Se For Para Buffar Pelo Menos Já Gasta Logo Recurso Certo Que nem Eu Falei Se For Para Buffar Pelo Menos Já Gasta Logo Recurso Certo É Muito Dano Né Por mais Que eu Gostaria De Eliminar A Aprendiz Aqui Ele Vira Um 2 2 Já Um Pouco Mais Aceitável Dano E Ainda Não Conta Para Nível 2 De Jax Isso É Forte O Orne Será Um Pouco Problemático Para Lidarmos Vamos Com A Nossa Ovelha Sinto Que O Adversário Pode Tentar Eliminar Mas Se For O Caso Faz Parte Né Muitas Tribos Uma Premio Em teoria Não poderia Bater Mas Agora A gente Pode Sinto Cheiro De Presas Se Nós Eliminássemos Aranha Até Seria Interessante A A Partir Desse Momento A A A A A A A Se Ele Jogar Com Orne É Bem Ruim Mas Nós Temos Vingança Agora Se O Oponente Combater Mais Para Frente Nós Temos O Imortal Para Começar A Gerar Valor Bom Orne Propriamente Dito Não É O Caso Agora No Momento Passamos Vai Acabar Tomando Bastante Dano Né Foi Bom Nós Termos Passado Porque Aqui A Responde Nós Vamos Tomar Muito Dano Nós Vamos Tomar Muito Dano Mas Pelo Menos Este É Nosso Ar A 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 Respostas Depois A A Ovelha Já Faz O Seu Primeiro Alimento Trouxemos O Imortal Primeiro Eu Ataco Porque Eu Quero Manter Up Vingança Bravo Agora Se O Adversário Tiver Respostas Ele A Poderia Segurar A Spell Para Orne É Segurar pra Orne Seria importantíssimo Outro desse Eu vou abater Porque vai que a gente compra um Nasus, né Ou se for o próprio Kindred A gente ficaria com a spell de poder transformar Agora com 11, 11 Bom, vamos lá, né Nossos Kindred Vem pra campo de batalha Esse deck é muito da hora Porque ele consegue evitar os buffs Não depende da defesa do adversário A gente vai estar sempre eliminando E conforme o turno passa, a gente vai ficando mais forte 12 barra 12, já me parece bem legal 4 de dano ainda é aceitável Mas se ele vier com Orne Por exemplo, fez o top deck Olha Isso aqui vai ser legal Ele tem um 10, 9 Nós temos um 12, 12 E aí? E aí? Ah, explorador Rapaz, agora vai doer Boa jogada A gente vai ter que abrir mão do nosso Kindred, né Vai ter que abrir mão do nosso Kindred Eu acho que a gente sobrevive ainda Não vejo aqui sendo letal GG O Elflet Fizemos o oponente Sem dele Tinha unidades grandes As nossas eram muito maiores Parte da aça Estamos enfrentando Nossa Aqui a Sol junto com a Cel Nós já trouxemos esse vídeo para o canal Provavelmente A gente poderia até manter o Imortal A atrocidade Passa a ser uma Wincon Só que tão cedo É um pouco complicado, né? De mantermos uma carta assim Ele vai jogar na linha de descontos A gente tem como tentar controlar Mas A questão de valor Que o oponente consegue colocar É muito grande É muito grande Aceitamos o dano Não tem muito que possa ser feito Será que nós vamos de Imortal? Eu vou de Imortal Provavelmente Mesmo que ele venha a eliminar É, Imortal É uma carta-chave aqui Para falar a verdade Eu vou colocar as Carniceiras Eu vou colocar as Carniceiras Porque a gente deixa Ele vai blocar com o Filhote Cosmo Fazer o quê? No entanto A gente tem o Tonho de Kindred agora A gente acaba tomando dano, né? Vamos com os Kindreds Nunca um sem o outro Você me deixa sem escolha Boa leitura Atacando aqui Aceitamos Negação é uma carta assim Fora da curva de necessária Beleza Tudo depende do que ele jogar agora Dragão das Nuvens Tomara que ele não pegue o Imortal Não é que o rapaz Pegou o Imortal mesmo? Hum Me parece válido. Por mais que ele possa ter Era dos Dragões, cartas nessa linha. Se conseguirmos segurar um pouquinho das ameaças, já fica interessante. Não, quer ver que ele vai pegar o Imortal de novo. Infernal, certo. Eu gostaria de segurar um pouco mais de respostas. Só que... Tirando palavras-chave. Tá na hora de pressionarmos um pouco. Por mais que o nosso Nasus esteja forte... Aqui a gente tá dando um pouco mais de dano, né? Mais desconto. Rapaz, que é isso. É o rei dos descontos. Resolve. Se, por exemplo, jogássemos aqui... Não adiantaria tanto. Então vamos com o Nasus. Ou Adir. Brabo. Um desafiador. Pulamos. Partida tensa, né? A Lattes é curioso. Eu arrisco fortemente essa play. É o que temos pra hoje. No, que deu certo. Ótimo. Ah, pai. Que bom que deu certo isso. Que agora é mais difícil do adversário passar pelas ameaças, né? Ancião já tá upado? Que bom que deu certo. É o que temos pra hoje, né? Estamos dependentes da nossa atrocidade. Pior que próximo turno, isso daqui vai ficar... Imparável, né? Pode ser que ele jogue com a Sol. Imortal ali é bem triste, né? Sangremos pra sempre! Morrer! A gente não pode bloquear ali, pelo menos... A gente tá tentando fazer o nosso melhor. Esse é a Lattes com 4, só se a gente pegar atrocidade. Infelizmente não tivemos. É só o oponente abrir batendo. Outro ancião! Aí, infelizmente, não deu certo! GG! O Elfried! Ótima partida contra o ancião! A gente não teve as nossas peças finais pra ganhar o jogo, mas ainda assim foi uma excelente partida! Nice! Piratinhas, Miss Fortune, GP... Esse daqui aqui é um clássico, mas agora que eu vi eu tomei um susto com Demacia... Eita, José! Eu vou ter muita fé! O castigar pode ser uma boa! Eu me divirto muito aqui, viu? Eu to vendo! Vai ser complicado essa match! A gente precisa de remoções! Remoções hoje, remoções amanhã, remoções pra sempre... Não foi o caso! Aqui eu pulo! Todo dano que pudermos evitar, a gente tem que tentar evitar! Negociar! Boa o spell! Não acho que a gente vai ter tempo pra o Imortal! Por isso que eu não peguei o segundo! Geralmente o Imortal é bom contra matches um pouco mais controle! Contra oponentes mais controle! O oponte não jogou nada, eu também não jogo nada! Porque senão ele simplesmente eliminaria, né? É uma jogada um tanto quanto fraca! Nós jogarmos com o nosso... Nossa, ele só tá passando! Eu vou bater, hein? Eu vou bater! Dois de dano é dois de dano! Beleza! Bravo! Como nós temos resposta aqui, eu não vou jogar nada ainda! Vamos ver como que ele trabalha! Nossa, três Imortais é a de Duen! Vou aqui! Aqui a gente otimiza as manas, deixa ele fazer as plays e eliminar nossos Imortais não é tanto caminho pro adversário! Agora complicou um pouquinho mais, vamos desta forma! Bloques, né? Não, aqui a gente pula! Não, a gente precisa de bloques! Poderíamos ter pego a Azionda também! O oponente opta por só passar, nós aceitamos! Não vou puxar! Porque ele vai gastar recursos, eu quero que eles fiquem numa situação confortável! Ah, eu tô com medo! Precisamos de mais defesas! Lembrando que nós ainda temos nosso Banquete Cruel, se necessário! Desenvolve, seja ganancioso! Vou mostrar o que é dor! Desenvolve! Vamos aqui! Eu também já fui temido! Como vocês são hoje! O que é isso? Vai da porcaria! Até tô até meu coração! No momento eu passo! A gente tá na desvantagem de mana, né? E eu quero segurar ritual da negação, pra maldade que vier aparecer ali! Agora ele vai ser forçado a gastar algo! Isso é fato! Duro que é quatro de dano, né? Lá! Isso não é perfeito! تم- São maçãs! Não, não vou queimar nossas manas Vou abater ali Ele pode ter outra resposta ainda Juntou bastante recurso pra isso Estou satisfeito com as trocas Ainda temos blocos né Sinto que a gente precisaria jogar com Nasus Não vamos ser gananciosos Blocamos aqui A pior coisa é ser ganancioso Brabo Aqui nós estamos jogando Pra forçar Pressão Só passamos né Pra ter espaço no board pras unidades Kindred é uma carta fortíssima Só que ao mesmo tempo Nós temos que tentar pressionar Todos alinhados Certo GP já vai fazer o nível 2 E GG Well played Rapaz É isso que eu falo Gostei do ponto Ele era um deck late game Por isso que não tava jogando Muita unidade Começou passando Do GTA imortal A gente conseguiu contornar Partidaça Saudações Vocadores No vídeo de hoje Trazendo o deck da Ovelha e do Lobo Quanto tempo que nós não trazemos Um dos nossos campeões favoritos De todo o universo de Runeterra E aqui está por 4 manas 4-3 Ataque rápido A cada rodada Na primeira vez que você eliminar uma unidade Eu marco o inimigo mais fraco Vai ficar uma marquinha branca em cima daquela tropa No fim da rodada Os Kindreds abatem as unidades que estiverem marcadas Independentemente de Spell Shield Independentemente de ataque Defesa Isso é muito forte Para controlar o board E depois que os Kindreds Verem nós eliminarmos duas tropas Ele vai fazer o nível 2 E aí Cada vez que a tropa for eliminada pela marca Ele vai ficando cada vez mais forte Mais 2 mais 2 Ficando 7, 9 E assim por diante Mas nosso segundo campeão Também trabalha muito com a mecânica de abate E ficar mais forte Sim, é ele O Nasus 6 manas 3-3 Parece um pouco caro Mas vejam A cada vez que uma unidade For eliminada Seja nossa ou do oponente Ele ganha mais 1, mais 1 Ficando uma máquina de guerra E depois se ele golpear Causando 10 ou mais de dano Aí acaba meio que o jogo Pois ele já vai ter pelo menos 10 de ataque Ele vai conseguir com o escudo de feitiço Mais assustador Ser muito difícil do oponente remover E ainda mais Ele dá menos 1, menos 0 Passivamente para as tropas do adversário Agora nós vamos ter com esses dois campeões Um mini combo Com a carta atrocidade Nós abatemos um aliado Para causar dano equivalente ao poder dele A qualquer coisa Como o Nasus vai ter o spell shield upado Como os kindreds vão estar com um ataque enorme A gente muitas vezes consegue finalizar Com apenas 1 spell Isso é excelentíssimo Mas caso o oponente ainda tenha respostas Nós temos para controlar o board Espinho de ódio Banquete Nós vamos levar a perto mortal E é muito legal que aqui a gente abate Nossas próprias unidades Pois assim a gente faz a sinergia dos nossos campeões E ainda vamos levar a peça chave Que é o imortal 3 manas 2, 2 No suspiro final Nós ressuscitamos o imortal Ganhando mais 1, mais 1 Ou seja, cada vez que ele abate Ele volta mais 3, mais 3 Mais 4, mais 4 Isso é muito forte Porque contra os decks controles Ele é uma unidade bem difícil do adversário lidar Às vezes consegue silenciar ou obliterar Mas normalmente é mais difícil Vamos ter para remoções pontuais também derrocada E ela conta com o abate da nossa própria unidade Vingança E ainda castigar que contra o meta Que está contando com várias unidades É uma carta excelentíssima Até falo Talvez dê para onde utilizar uma segunda cópia Mas ainda estamos testando E toda negação Tem shurima Por que não utilizar essa carta Principalmente contra as remoções globais Compra de cartas com parasita E vislumbre do além Duas cartas muito clássicas Fortes para nos comprar recursos E ainda lidar com as ameaças Já que nós vamos ter os nossos exploradores Aqui em Ilhas das Sombras Nós ganhamos o roubo de vida Que dependendo do oponente É bom contra piratas Contra decks burns Já que a gente pode deixar ele mais forte E ainda nos dar a flexibilidade De quebrar monumentos Equipamentos Palavras chaves Isso é muito bacana Por fim Eu deixei para comentar Da carta Tanto as carniceiras Quanto a alabarda São equipamentos que podem virar Por exemplo Tarrosh Para ir ressuscitando Todas as nossas unidades Mais fortes Podemos ainda ter As carniceiras darks Que traz Zolane Abatendo uma tropa Ela é 7-7 Com sobrepujar Sendo uma forma interessante Também de fechar jogo E ainda com ritual da negação Nos garante Comprar um campeão O que é muito bacana O deck Do lobo e da ovelha É um ótimo deck Principalmente para controlar O board Com unidades imortais Que para o oponente Tirar vai ser muito difícil E ainda caso ele consiga A gente volta cada vez mais forte Com os nossos campeões Agora terminada a deck tech Eu sou o Ota Vocês estão no canal Ota como terra Vou ficar por aqui E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau